Olá pessoal, mais uma receita da Licozinha e hoje a gente vai fazer um bolo de limão para a nossa tarde, para aquele cafezinho maravilhoso. Vamos começar a nossa receita? Os ingredientes para essa receita são 4 ovos, aqui eu tenho uma raspa de limão a gosto, aqui eu tenho meia xícara de chá de suco de limão, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, aqui eu tenho 85 ml de óleo, eu tenho também uma xícara de chá de açúcar e aqui eu tenho meia xícara de chá de leite, mas vamos utilizar também para a nossa receita creme de leite e leite moça para estar fazendo a nossa caldinha, mas isso é depois. Então vamos começar a fazer a nossa receitinha da nossa massa do bolo de limão. Você coloca o ovo, os 4 ovos e essa receita você pode estar fazendo também na mão, no liquidificador, eu vou fazer na batedeira, tá bom? Acrescenta o açúcar e o óleo e vamos colocar para bater. Eu coloquei para bater por cerca de 3 minutinhos. Agora a gente já coloca a farinha de trigo, a raspa de limão, coloca o suco de limão e o leite. E coloca para bater novamente. Agora que eu já bati a massa, eu vou colocar uma tampinha de fermento em pó ou uma colher de sopa de fermento em pó. Mistura levemente. Não precisa colocar mais na batedeira. Só misturar assim. Agora vamos levar para a nossa forma, nossa massa. A minha forma está untada com manteiga e farinha de trigo. Eu vou levar esse bolo passar no forno a 180 graus por cerca de 30 a 40 minutinhos. Mas a gente vai abrindo, colocando o palitinho para ver se já está sequinho. Fica uma delícia esse bolo para você fazer para o seu cafezinho da tarde. Se estiver gostando do meu vídeo, não se esqueça de compartilhar, inscrever no meu canal, deixar o seu like e um comentário. Agora na panela a gente coloca o leite moço para a gente começar a fazer a nossa capa. Coloca também uma caixinha de creme de leite e coloca um limão, um suco de limão espremido. Mistura todo antes de acender o fogo. Agora a gente vai mexendo com o fogo baixo até ele engrossar. Só que não pode ficar a ponto de... Agora que chegou nesse ponto, você já apaga o fogo e deixa ele esfriar. Agora eu vou deixar o bolo esfriar, já está assado e vou deixar também estar esfriando a nossa cobertura. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Agora vamos jogar a nossa calda em cima do nosso bolo. Olha que delícia que está ficando esse bolo. Ai, que gostoso. O bolo ficou bem generoso, né? A gente gosta muito. Agora vamos jogar a nossa raspeira de limão por cima. Esse bolo vai ficar uma delícia em vocês fazerem com suas visitas, para tomar aquele cafezinho da tarde. Agora vamos cortar para estar experimentando essa delícia. com bastante recheio. Agora vamos experimentar essa delícia. Olha como ficou o nosso bolo. Ó. Fofinho. Uma delícia. Essa foi mais uma receita da Licozinha. Se você gostou do meu vídeo, não se esqueça de inscrever no meu canal, ativar o sininho, deixar o seu like e compartilhar. Beijos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.